E aí my Mano um tiro não conta a 150 Ah e tem outro Boa attribute Já um A Mais um. Dá pra jogar com time, fã? Dá, não 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 dá. Tudo colado no pé. Daranê pra eu ter isso, cara. Boa, boa, pronto. Ela vai nascer lá na pack. 1-6-9 em 1. Ah, tá pegando, tá pegando o time todo, tirou o laser. Lucas, eles estão de carro, fio, agora que eu vi aqui embaixo, tem uma ponta. Mas de alta, é que era boa. Zero infidade aí, Lucas, não tem mais ninguém, né? Ele foi direita, foi direita, é, né? Mais um minuto, guys, né? Na placa, na placa, na placa. Finaliza, Dark, finaliza, finaliza, só finaliza. Finalizando, finalizando, finalizando. Viu, eles jogaram pra trás, ô, Fischer, eu não tava mais na tua visão. Tranquilo, casa verde, acabei de ver, pode deixar. Vou cair com vocês, cair com vocês, tá pra cair aí, Onak? Dá, 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 aqui não tá caso que dá. Não vai mais retirar, não. Hum, lojinha roxa pra eles, vim. Tá esperto aí, vim. Comprar WM tudo eles lá. WM, portal. Tudo. Tipo, é que eu pego um lá passado, não sei se for pra lá, tô de olho. Vou ficar um cravado aqui também. O cara de carro tá voltando, velho. Abaixo de mim. Passa informação, passa informação. Javi, casa verde, pingada. Rafa 250 no meu carro. Derrubei. 40, não dá caso, 40, 40. Menos 80. Analisando aqui. Boa. Casa verde, viu? É alto também, tá? Tô só de ump, tô só de ump. Relaxa, claro. Eu não sei se é up e o carro não vi oito, mas ele tava muito cravado. Tem que jogar na direita pra eles, tá? Tem que jogar na direita pra eles, tá? Tem que jogar na direita pra eles, tá? Tem dois, tem dois. Tem dois. Bora, bora. Faz jogo, faz jogo, cara. Não, Onak. Um tiro que passou, uma bala, boa. Deitei outro, deitei outro, bora, bora. Deitei outro, bora, bora. Enxergar pra eles. E um... Entra no skipinho. Um skip no caso mesmo. Ei, Cap, né? Estroga do meu pé. Dei meu pé. Só mais tu. Ufa. Tem um, tem um. Boa, tem outro carro aqui comigo agora. Só mais um, só mais um. Está mais um, só mais um. Boa, boa, tem outro carro aqui comigo agora. Boa, eu tenho outro carro aqui comigo agora. Vou de outro carro de carro aqui comigo. Deitei caí, deitei caí. Vou de outro carro aqui comigo. Hum, morri pro gás. Boa, eu tô bem aqui não tem como não. Tem como não, não. Vai até o jogo, fugir. Tranquilo Muita dano, velho Muita dano Rapaz, daria pra eu ir pra ir salvar Na lojinha Se quiser Só se tivesse portal, né? Não, dá não Tem lojinha? Tem um Ele vai comprar e vai ir E não vai ter moeda pra salvar, né? É verdade Mas vou ter que comprar o portal Portal aqui, não Mas já compro, já compro Tá jogando fogo Eu vou ter que sair todo dia Compre aqui tão também Aqui tão, inalador Ainda vou salvar um ali, filho Bota uma moeda Pega uma kill aqui e salve Olha lá Vai ser o cara que vai pegar aquele portal Vai ser nosso token Já apontou bem Tem um cara na frente da torre aí, mano Tem um cara na frente da torre Na direita ali, ó Tá vendo? Sem visão dele Boa Ele tá indo no portal Olha lá, ó No portal, portal Ele tá no portal, é? Tranquilo É, na direita Não é possível que ele não vai pegar aquele Ele não pega mais não, tá no gás? Olha lá, ele lá, ó Quatro voltas no portal Fazer a bola ali pra cima Eu pego aqui Amassa ele, pai Olha pra direita Direita Já vi, já vi, já vi Gente, meio dentro da casa Tem? Acabei de escutar mais de mim Foi na outra do lado Foi na outra do lado Agora tem cara aqui Nossa, o nosso bingo aqui, ó Ah, é? Já riu, mano Salvei um Dois Já pego no si dele Tenho nada, mas estamos aqui A moeda já vem A moeda já vem Vem comigo aqui no quarto Sai pra fora Vamos botar uma troga nele Tá onde, vida? Toma Acabei ele Vou salvar outro Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Sobe Dá pra pegar mais um aqui E salvar mais um Poxa, 3, vem Vou ver se não tá em cima da torre Vem, vem Não, tá aqui no mesmo Não, 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 não Não, 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 não 50 Ganhamos Batemos na line do laguia, porra Deixa um 3 aqui, rapaz Já vem, saindo do gás agora 60 Vídeo de medo Eu vou ter uma visão Eu vou ter uma visão Eu não tenho ir Tá com o fiche Joga pro fiche Joga pro fiche Já letrou, já letrou Muito longe de mim Não, eu marquei lá no SE Vamos pegar esse cara Vamos pegar esse cara Eu derrubei ele Eu tenho visto um só Salvou quantos? Eu nem vi Jogou outro squad Jogou outro squad Fichando neles Aparei mil então DT tá aqui O que salvou o DT Direito os 4 Se eu despeguei o marcado E eu vou pegar o próximo Muito meado, muito meado Menos 4 de 22 DT ele, DT Eu tô negativozinho aqui Comei que tá Tô sem barra de 12 Se eu tenho que ir pelo marcado Terro 2 Boa É mesmo que eu tinha deitado Isso Até o despegue Já pega o carro e volta Tamo pra trás Não, não é assim Arrasa aqui Que vai arrancar com força Caramba, drop de mão Pegando chupeta, derrubei Já finaliza Já finalizei Tava aqui Caramba, tipo, litio Dois caras Tô numa dele, pra direita Já joga Três Tô numa aberta aí, passando Já faz queda Eu já descei Eu já desci, vim, ronato O negócio é eu desci Com tudo o meu carro Doa Eu tenho um E aí, tomei costa Doa, da direita Doas costas, ronato Ah, das minhas costas De carga, de carga 150, 150 Nesse aí, ruca Joga nele 150 nele também Derrobei um Dois Uma carga no outro Meu Deus, moço, mano Tava aqui, tem que ir no marcado Tava com o pato Muito piado, vim, menos 150 Tem isso aí Tava com o marcado na granada Tava drogando Fischer, olha essa guarita aí O cara fica comigo Boa Essa guarita acho que tem ninguém não Só um drop Também é a loja Tem que sair da guarita Eu já tinha Eu olhei pra direita Não tinha ninguém Vem aqui, ó Vem na panela Botou 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 Boa Boa Caralho Finaliza isso aqui, Ficha. Finaliza isso aqui, ó. Finaliza isso aqui, ó. Rafael, olha lá. Tá demorando muito ainda. Hum, dá pra fazer loucura e matar esses caras. Mas a loucura é tão grande que eu não sei se compensa. Fazer um portal lá pra ali, ó. Ah, o safe tá pronto que não tem ainda. Aqui, ó. Ah, uns caras botou isso pra cá, viu? Não te viu, não te viu. Tranquilo ali, ó. Só pega essa killzinha aqui, ó. Tô quase sem bala, tá? Eita. Já finalizou aqui, eu vou querer bater. Finalizou já, vou tá. O resto aqui. Caralho, velho. Tem que esperar carregar. Tchau. Pô, moleque. Falta a mina. Ai. Tem minu não? Tem nada. Tem que voltar pra lá pra pegar ele. Tente firme lá correto. Ali também é que ele fez. Faltou. Faltou também. Faltou. Faltou os dois. Já, olha só. Só uma setela aqui também. Faltou só trade. Aqui, dentro de nada. Xiii. Tá fulg, DG. Qual é essa, velho? Ele reloqueitou. Tô com bala de up, não. Ele reloqueitou. Xiii, DG. Tanto... Olha o vídeo do cara, viado. Ah, deu pra brincar. Aqui, ó. Treze, quatorze. Passamos o top 1, tchau.